ele é milionário, ele usa uma capa, tem um uniforme sombrio e combate o crime com a força dos punhos, é o batman? não, é o cavaleiro da lua, personagem da Marvel que vai agarrar série agora no Disney Plus, e assim desde que ele foi criado galera o cavaleiro da lua é constantemente comparado com batman, geral faz essa comparação, provavelmente você já fez, mas eu vou provar pra vocês que ele é muito mais do que uma cópia de um personagem da DC, vem comigo nesse vídeo Ei Nerd Trunks, Peter aqui, o cavaleiro da lua surgiu nos quadrinhos em 1975 quase 40 anos depois do batman, ele foi criado pelo Doug Monty e o Don Perlin pra Marvel e já passou por várias fases nas revistas, já teve a revista própria, foi cancelado, voltou, cancelado de novo, voltou, já fez parte dos vingadores, dos defensores, dos heróis de aluguel, enfim, ele é rodado, ele participou de vários grupos, maluco é rodado, e em todos esses anos ele sempre foi comparado com batman, quem não conhece só ouve falando cara né, não tem jeito, bateu o olho diz que é o batman da Marvel, é o batman com uniforme branco, só mudou a cor, só que não é nada disso galera, o cavaleiro da lua é um dos pessoas mais legais da Marvel e merece muito ser reconhecido por isso, pelo que ele representa, antes falar sobre isso não esquece o joinha, você casca grossa no teu joinha ajuda demais, vamos que vamos hein, primeiro tem que ver esse papinho aí de que o cavaleiro da lua só soca os bandidos, não é bem assim não cara, ele luta pra caramba, é muito treinado em artes marciais até aí tudo bem, beleza, só que o cara também tem super poderes, você sabia dessa? Max Pector era um mercenário no Egito, foi traído e deixado para morrer, ele foi resgatado da morte por Khonshu, o deus egípcio da lua, que ressuscitou o cara e deu pra ele poderes, por conta disso o cavaleiro da lua tem força sobre-humana, oficialmente ele pode levantar até duas toneladas de peso, você acha pouco? não é não, parece pouca coisa perto de gente como o Homem-Aranha, Thor, Superman, beleza, mas é mais força que o Capitão América tem por exemplo, muito mais, ele é cerca de sete vezes mais forte que o Capitão América, na queda de braços ele venceria tipo fácil Steve Rogers, o Steve Rogers segura o helicóptero com braço né, imagina o cara, além disso ele tem uma capacidade regenerativa bem acima da média humana e aguenta muita dor, ele praticamente não sente dor, pode enfiar a espada nas costas dele e ele vai continuar lutando, porque o cara não tá nem aí pra dor, ele também é imune a ataques psíquicos por conta disso tudo, por ter sido um mercenário no passado o Max Spector aprendeu muitos estilos de luta, muitas formas de combate, mas mais do que isso ele aprendeu a lutar sujo, é, ele não tem vergonha de bater pra machucar, de enganar o adversário né, de usar malícia, antes de se tornar um herói ele matou gente por dinheiro, ele só avisava o lucro, era um homem desprezível né, quase um vilão, praticamente um vilão, só depois que ele voltou da morte é que ele decidiu seguir um novo caminho da vida, então, ou seja, o método dele de machucar o inimigo é totalmente diferente do Batman, esse lance do Cavaleiro da Lua se vestir de branco tem a ver lógico com o que? com a luz da lua, mas o próprio personagem já explicou numa revista que não tem esse lance de se esconder nas sombras, não, ele já falou isso numa revista, ele não fica camufladinho no escuro que nem ser os heróis da noite por aí não né, Max Spector afirma que quer ser visto mesmo, ele quer os vilões vendo que ele está chegando e sentindo medo, tipo sirene de polícia sabe, ele disse textualmente abre aspas quando eles virem o branco não importa que eu seja um bom alvo, suas mãos vão tremer tanto que eles não vão me acertar, fecha aspas, cara na boa, olha que moral galera, ele não precisa se vestir de morcegão não para tacar medo, os bandidos tremem só de saber que ele é o Cavaleiro da Lua, que ele está chegando, viu um branquinho ali no meio da escuridão, porra, começa a tremer, isso é moral, então pensa, um cara com nível de força 2 toneladas, que usa um monte de armas, bate pesado para quebrar, é imune a dor, pula no meio da bandidagem, os caras vão fazer o que? é pra ter medo mesmo, sem contar que o visual do Cavaleiro da Lua já é bem mais assustador que o visual do Batman, é uma coisa meio rasgada né, com aquele cara de ancestral, de múmia, com um capuz que tampa o rosto, eu chego até a arrepiar, se um cara daquele pula na minha frente eu não quero nem saber se eu estou devendo para a justiça, se eu estacionei o carro em lugar proibido, se eu pisei na grama, eu já viro gelatina, sai fora, ele chegou a perder alguns dos super poderes nos quadrinhos, mas uma coisa continuou legal, Max Spector não tem medo, ele não liga para a própria segurança, ele pula de cabeça no perigo, se machuca, bate né, o cara não liga, com ou sem poderes. Outro detalhe muito diferente é a personalidade do Max Spector, ou as personalidades do Max Spector digamos assim, o cara é muito mais perturbado que o batman, o batman é imargurado, sombrio né, frio, ele se esconde atrás da figura do Bruce Wayne, enfim, mas o Cavaleiro da Lua chegou a ter 10 personalidades diferentes, o cara é dividido mesmo sabe, de vez em quando rola até umas alucinações, é um personagem muito mais complexo, a própria comunidade de super-héreos meio que evita o Cavaleiro da Lua porque acha que o cara é meio biruta, né, meio violento, macabro lembra que eu falei que ele já foi dos Vingadores? Pois é, ele foi convidado a sair, imagina, imagina, recebeu um convite pode ir embora já, o cara não dura em grupo nenhum, já o batman é praticamente um líder da liga da justiça, o bicho pega eles ligam para o batman, não é verdade? Já o Cavaleiro da Lua a galera evita chegar perto, e eles estão errados? Não estão, até mesmo esse lance de Khonshu né, do deus egípcio né, de existir um deus da lua, é meio questionável, será que tem mesmo, ou é tudo fruto da imaginação do Max Spector? Ninguém sabe com certeza, ninguém nunca viu, essa origem não foi ilustrada ainda, alguns roteiristas fecham com essa origem ligada ao sobrenatural, outros ignoram isso e apostam que é a alucinação dele, o cara é louco, a gente não sabe como é que isso vai ser abordado no Disney Plus, existem deus no CM? Sim, mas são algo mais alienígena, como os os guardianos, por outro lado tem entidades sombrias pra caramba, a galera da magia conhece esse lado do CM, então assim na tv Khonshu pode ser real, mas também pode não ser, nem o próprio personagem tem certeza de alguma coisa, uma abordagem interessante seria justamente deixando o público com essa dúvida, eu estou muito muito ansioso para ver o Cavaleiro da Lua no Disney Plus e eu espero ter deixado vocês com essa vontade também, porque cara o cara tem um visual maneiro, é tudo maneiro, chega de comparar ele com o Batman, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente vai acompanhar tudo sobre essa série, eu vou passar tudo pra vocês de análise, assim que tiver mais informações eu vou trazer pra você também, não esquece galera, deixa um joinha nesse vídeo que vai ajudar demais, lembrando galera que estou trazendo uma coisa pra vocês nova, em breve uma coisa que vocês pediram muito pra quem curte anime, está chegando uma coisa incrível que eu vou trazer pra vocês espera, vou trazer pra vocês, em breve vocês vão curtir demais, e se inscreve aqui no canal, a sua inscrição é o que ajuda a casa, é o que faz a gente movimentar, é o que não faz eu cansar nunca, independente de hype, se está passando um filme bom, se não está, eu estou sempre aqui com vocês, todos os dias e não vou parar, todos os dias, obrigado de coração, até a próxima galera, fui!